Pessoal, vamos falar da briga do Xi Jinping com Jorge Soros, hein? Essa briga tá dando o que falar, já tá no terceiro ou quarto capítulo aí e tá emocionante. É sempre bom ver parasita brigando um com o outro. Essa notícia foi sugerida por Garindo Ancapistão, da lenda Est-Estado e vocês são um bando de anarquistas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, há um tempo atrás eu já falei sobre esse assunto aqui, aliás, fiz até um vídeo lá no Visão Libertária detalhando o que o Jorge Soros falou. Enfim, você sabe, um cara que conseguiu quebrar o banco da Inglaterra é um cara que merece respeito. Eu discordo totalmente da forma como o Jorge Soros gerencia as coisas dele, o quanto ele gasta de dinheiro com organizações esquerdistas por aí, mas um cara que quebrou o banco da Inglaterra, meu amigo, é o cara que tem que ser ouvido, esse cara não é bobo. E ele tava criticando justamente Xi Jinping, dizendo que Xi Jinping está querendo aplicar um golpe comunista na China, ou seja, retornar a China a uma ditadura bastante fechada e com isso prejudicar todo mundo que investiu na China. Qual que é a ideia? A China abriu o mercado dela, um monte de investidores estrangeiros investiu lá porque é um país muito grande, tem um mercado consumidor muito grande, então eles tiveram realmente, a bolsa de valores lá da China cresceu muito, mas existe a suspeita de que o Xi Jinping está querendo fechar a coisa lá ou então a bolha de lá vai estourar de qualquer forma. Então, o Jorge Soros lançou esse alerta e falou, olha só, quem tem dinheiro investido na China, cuidado, cuidado com isso. E agora foi a resposta da China. A China declarou Jorge Soros um terrorista econômico global. Olha que coisa, hein? A briga ali tá feia, tá? Porque, veja, Jorge Soros já foi próximo do governo chinês. Na época de Deng Xiaoping, o Jorge Soros teve uma aproximação grande, chegou a montar empresas lá na China e coisa e tal, justamente pra tentar aumentar a liberdade do povo, mas aparentemente com o Xi Jinping a coisa não tá dando tão certo. Aliás, esse é um ponto que o Jorge Soros critica muito nas cartas dele, lá nas colunas que ele tem escrito, que é justamente essa tendência do Xi Jinping de não entender a economia de mercado e querer reverter o que foi feito por Deng Xiaoping. Pra quem não lembra, na história da China, você começou, a China comunista, começou com Mao Zedong, que tinha essa coisa de controle absoluto, centralização absoluta, e como acontece 100% das vezes, deu errado. A China teve grandes fomes, morreu muita gente, a economia não desandava, tudo patinando, até que Mao morreu e entrou Deng Xiaoping, que justamente entrou com a proposta de liberar um pouco a economia. Então, ainda continua sendo um mecanismo comunista, um país comunista, você sabe. Lá na China, por exemplo, você não tem propriedade privada lá. Você compra um apartamento, na verdade, você assina um contrato de licença com o Estado por X anos. Não é seu. Mas, de qualquer forma, ele liberou alguma coisa. Você podia fazer uma empresa, você podia trabalhar, ter propriedades, nesse sentido, uma licença para uso, mas, enfim, era alguma coisa além do que você tinha antes do controle total do país. E isso é que fez a China crescer muita coisa. Ela realmente, justamente, tinha, no final das contas, as regras financeiras lá, o mercado lá, era mais livre que aqui no Brasil. No final das contas, é isso. A gente vive aqui num comunistão também, a verdade é essa. Não é por outro motivo que o Brasil não dá certo, que o Brasil não deslancha. É tanta lei, é tanto controle centralizado do governo na economia que não tem como a coisa caminhar. Enfim, então, nessa época que houve a liberalização lá do Deng Xiaoping, o Jorge Soros ajudou o pessoal lá. Só que agora o Xi Jinping parece que está fazendo o caminho reverso. Mas, como eu expliquei no meu último vídeo, a impressão que dá é que, na verdade, ele está fazendo esse, no meu último vídeo que eu fiz lá no Visão Libertária, tá? Parece que ele está fazendo esse caminho justamente porque ele percebeu que bateu, está estourando a bolha. A gente já falou aqui sobre a questão da Evergrande, que é uma empresa enorme imobiliária que parece que está com dificuldades, que não se sabe se vai entrar em calote, coisa e tal, e isso pode ter um efeito devastador lá na economia chinesa, né? Então, ou seja, o que o Xi Jinping pode estar percebendo é justamente que, como vai ter esse estouro, de qualquer forma, é melhor ele usar isso a favor dele politicamente. Porque, lembra, o fato de estar num comunismo, de ser um partido único, não quer dizer que não tenham concorrentes ao cargo lá na China também. O Partido Comunista Chinês tem várias facções dentro dele que disputam o poder entre si. Então, não são partidos independentes, mas não deixa de ser também oposição. Então, no final das contas, o Xi Jinping sabe que o estouro da bolha seria muito ruim para os planos políticos dele e, no final das contas, ele está querendo usar isso para, na verdade, ganhar mais controle. Acusar o George Soros, que já quebrou o banco da Inglaterra, não custa lembrar, de estar quebrando também o banco da China, quebrando a bolsa da China. E, ao contrário, o que ele está fazendo é justamente alertar as pessoas para o problema. Por exemplo, ele falou do erro da BlackRock. A BlackRock é uma grande empresa de investimentos americana e está criando um fundo de investimento China. E ele fez uma coluna também criticando esse tipo de coisa, porque, realmente, investir na China, neste momento, é muito arriscado. Agora, se você para para pensar, todo mundo tirando dinheiro da China, ninguém querendo investir na China, qualquer tendência, muito rápido é o mercado crescer por lá também. Soma a isso a dificuldade que eles estão tendo com a falta de chips. Lembra? A China tem um problema sério porque ela depende da fabricação de chips de Taiwan e dos Estados Unidos e da Europa. E, com aquela briga com a Hawaii e a 5G, o governo americano impôs essa sanção à China, de forma que a China não consegue comprar chips para suas empresas. Ela está tendo uma dificuldade enorme disso. Embora ela tenha até fábricas de chips internas, são fábricas que não têm capacidade de produzir chips de maior capacidade. Então, ela está realmente num problema sério com relação a isso. Enfim, justamente essas coisas todas que têm feito essa ofensiva da China contra várias grandes empresas. A gente viu o caso do Jack Ma, a gente falou de outras empresas também, a gente falou do caso do setor educacional. A China simplesmente acabou com todo um setor da economia, proibiu empresas que visam lucro de fornecerem educação no país, ou seja, isso praticamente acabou com escolas privadas lá na China, o que é um problema muito sério porque, no final das contas, é menos liberdade para as pessoas. Ninguém é obrigado a contratar uma escola, mas agora eles não têm mais essa opção. Então, realmente, a situação está ficando feia lá na China. Me parece que a liga está ficando aberta, Xi Jinping vai dizer que a culpa foi do Jorge Soros, o Jorge Soros já está cantando a pedra há mais tempo, que a culpa é do Xi Jinping e o autoritarismo dele. Quem vai sair ganhando nisso daí? Eu tenho certeza que não vai ser o povo chinês e nem nós, brasileiros, porque como o Brasil depende muito da China como parceiro comercial, a gente pode ter um baque por aqui também. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.